E aí, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games aí, trazendo aí a Euro Truck Simulator, rapaz, na sua versão aí, 1.36, galera, galera, galera. Então, nós estamos aqui no MAPA e hoje, gameplay especial aí, atendendo ao pedido do nosso amigo inscrito Robson Borda. Ele fez o seguinte pedido, Lauro faz uma viagem de bus de Sampa até a Bahia. Então, em homenagem aí ao nosso amigo Robson, nós vamos começar uma série saindo de São Paulo. Ele não definiu a cidade, então eu achei uma viagem de São Paulo até Ilhéus. E Ilhéus já pertence à Bahia aí, né, galera? Então, nós vamos sair de São Paulo até Ilhéus, vocês estão vendo a área de... Ah, o Ibica tá tampando, né? Mas... Vamos sair, são cerca de 1.713 KMs, 1.713 KMs. E eu estou aí com isso, com o meu campeone aí, 3.65, olha que bacana, hein? Já que nós vamos para a Bahia, eu coloquei aí a pintura central Bahia. É, rapazinha, homenageando aí, ó, né, o estado da Bahia. Um abraço para todos os baianos e também aí para todo o estado de São Paulo. Um abraço para todo mundo aí, né, que tá sempre nos prestigiando. Deixa eu só tomar uma aguinha, que a minha garganta tá um pouco seca. E a gente vai continuar aí a nossa viagem. Então, gente, atendendo a pedido do nosso amigo, estou aí com esse ônibus campeone da direção virtual, gente. Link para download, já está lá no blog do canal. Alguém já atualizou ele para 1.36, não sei quem foi, mas ele é da direção virtual, ok? Link já está lá no blog do canal para vocês fazerem download aí, pinturas magníficas. Várias pinturas bacanas aí. Eu estou aqui já preparado para sair. Nós vamos sair agora, né, galera? E 1713 km aproximadamente aí. Então, galera, o que acontece? São 1700 km. Olha que bonito o busão, hein? E está chovendo, né? Toda vez que eu tiver ar, chove, cara. Eu tenho uma sorte de cunhar com a chuva, rapaziada. Vou só ligar os passageiros aqui, preciso ir conversando para ficar bacana aí, ó. Gente, isso aqui, ó. Massageirosaudio.org, né? É um arquivo de áudio que você coloca na pasta music, dá sensação de mais realismo, galera. Também tem um link lá no blog do canal para download, tá? Então, gente, eu sou o Eglês Campeona. Que lindo, campeona da direção virtual. Aqui atrás tem até o assinatura deles, ó. Direção virtual, tá? Muito bacana, hein, o ombuzão, hein, galera? Lindo o ombuzão. Então, aí, ó. Olha que lindo. Então, aqui, te liga. Ok. A porta fecha. Olha que bacana, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Então, galera, voltando ao que você está falando aqui. Nós vamos rodar 1714 km, se você é mais exato. Bom, gente, é muito chão para fazer numa gameplay só. É muito chão para fazer numa gameplay só. Então, o que nós vamos fazer, galera? Só o celular que está tocando aqui, galera. Só tirar ele aqui. Aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir ela em 4 ou 5 gameplays. Nós vamos fazer cerca de 400 km, tá? E depois mais 400, depois mais 400. Beleza? Aí. Dá mais ou menos 4 a 5 aí. Beleza? De 350 a 400. Vamos chegar a 400, não. Alguns lugares vão ser 400, a outros vai ser 350, tá, galera? A gente vai... Deixa eu já puxando esse ônibus lá fora aqui. Para a gente já estar rodando, né? Vamos já puxar aí. E aí os passageiros já estão querendo sair. Então, galera, nós vamos fazer essa viagem aí. Bacana demais. Saindo de São Paulo, capital, até Ilhéus, na Bahia. Bacanizada demais. Recalculando. Vamos tentar fazer o mais simulado possível. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Não tem problema de bater nem nada, né? Vire à esquerda. Deixa eu vir. Não adiantou muito, né, galera, o moço? Se você me fechou o cruzamento, ir para mais atrás, né? Já que você ia deixar eu ir. Vamos lá. Já que ele deixou eu ir. O translador está parado. No mínimo está parado o translador. Por isso que ele deixou eu ir. Então, galera, vamos fazer esses 1.700 km. Se dividir em quatro gameplays. Bacana demais. Estou bacanizado? Chico no último. Espero que você se curta aí. Meu amigo Robson Bola também. Isso aí é para você. A sua gameplay. A sua homenagem aí. Você pediu nessa gameplay. Nós vamos fazer aí para você. E essa viagem aí. Mantenha-se à direita. Tá que chove, hein, galera. Olha o tempo chove, hein. Mantenha-se à esquerda. Vamos ver aí. Passar ali para a gente poder entrar, né? Então, nós vamos. Então, vamos lá, galera. Saindo aqui. Marginal Pinheiros aqui, né, gente? Vamos, vamos, vamos. Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros. E a gente vai seguindo aí. Como a Bahia. A cidade de Ilhéus, para ser mais exato, né, galera? Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Eu já estou à direita, dona Fernanda. Pegue a saída à direita. MCG7 aqui. Já estou na faixa certinha, né? Então, galera. Tem uns dias que eu não posto gameplay aí, né? Ontem mesmo eu postei um vídeo. Ontem, galera. Falando aí das promoções da Steam, tá, galera? Steam já está em promoção de Natal, de fim de ano aí. Então, quem não tem aquela condição de comprar um logo, agora é a oportunidade. Com desconto 75% no Euro Truck Simulator. E no America Truck Simulator também, tá? Continue à direita. E depois, continue à direita. O America Truck está saindo, galera, que é 14 reais. E o Euro Truck é 9,99. Então, quem não tem ainda o original, galera, agora é a oportunidade de adquirir, hein? Gente, 10 reais só. Gente, com o jogo, só o jogo. Só o jogo. Sem as DLC você já consegue rodar no mapa é a A. Beleza? O jogo sem aí... Sem DLC. Dá para rodar no multiplayer, mesmo sem DLC também. Dá para jogar no online. Então, galera, só tendo o jogo original já basta. A gente vai convidar com o Boi. A gente avisa quando é com DLC e quando é sem DLC. Aí você pode participar também. Normalmente eu sempre faço uma e outra. As duas juntas, tá? Por exemplo, quarta-feira eu faço com DLC e na quinta eu já faço sem DLC. Para todo mundo poder participar, galera. Todo mundo poder participar. Ainda mais está tendo esse evento de Natal aí. Igual ontem terminei o evento essa noite, né? Ontem terminei o evento. Já ganhei meus brindezinhos. Agora eu vou fazer no America Truck. Será que vai rolar alguma coisa no America Truck? Vamos ver, né? Mantenha-se à esquerda. Xícara bacanizada. Gente, olha o monstrão. É, monstrão bonito esse ônibus. Gente, está lindo esse ônibus, né, galera? Opa, escorregando aqui com a chuva, galera. Olha. Chuva que está. Está brava, hein? Opa, amor. Desculpa aí da pampa. Quase que eu fechei a pampa ali, ó. Pompinha. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Você até está perguntando assim, Nossa, Laura, está estuando um golzinho, está um carro brasileiro na... Opa, na direita foi mal. Mano, está vendo carros brasileiros aí e tal, rodando aí no tráfego. Gente, isso aqui é o deck de tráfego do Chase Cat, tá, gente? Eu uso ele desde que eu comecei a jogar o Retrox Simulator e descobri ele. Eu sempre uso ele. Sempre está atualizando. E normalmente ele sempre funciona duas ou três atualizações à frente ainda do que ele foi programado. Uau, ele foi feito para 1.34, 35. E está rodando 1.36. Inclusive, vou até olhar sair a atualização essa semana. Essa semana foi correria. E agora estou de férias, galera. Agora estou de férias. Fica mais fácil a gente organizar aí para a gente fazer. Os esquemas bacanas demais aqui para o nosso canal, né? Eles vão fazer uns esquemas muito bacanas aí para o nosso canal. Vocês aguardem aí que tem muita coisa boa chegando aí para o canal, hein, galera? Muita coisa boa. Chique do último. É, rapaz, você abre muito fácil, né? Vai marchando o ônibus, Lauro. Pô, ônibus andar. Mantenha-se à direita. Aqui é o 90, Lauro. Não é 80 não. Pode ir. Um pouquinho interno aqui, galera. Com essa chuvinha aqui fora está feia, né? Freia, freia, freia. Ah, não. Ainda esbarrei ainda. Está escorregando muito, gente. Estou escorregando muito. Estou escorregando demais. Por mais que eu estou de simular, Mantenha-se à esquerda. Fica bem estável o veículo com essa chuva agora, pô. Aerotruck Simulator. Muito instável. Então, galera, a gente vai estar rodando até o próximo limite aí, Minas Gerais. Um pouquinho mais à frente aí. Para a gente finalizar essa primeira parte. Então, gente, lembrando que pode ser de 4 a 5 partes, tá, galera? De 4 a 5 partes aí. Essa viagem aí. E, mais uma vez, eu queria ressaltar o nome aí de quem pediu a viagem. É o nosso amigo Robson Bordo. O nosso inscrito aí, companheiro aí. Robson Bordo. E nós fizemos também o último inscrito aí, ó. Nós fizemos o Jefferson, homenageando o filho Matheus. Depois nós fizemos o Francisco Damião aí com o Caio Apache. Gente, eu sofri. Mapa siga bem. Inclusive, ele pediu uma viagem também. Eu tento lembrar qual a viagem aí. Ele me pediu uma viagem também dentro do mapa norte do Brasil aí. Vou até pegando e fazendo para ele essa viagem dentro do norte do Brasil. Mais uma vez, lembrando, nós estamos no Mapa E.A. Mapa brasileiro. O maior mapa brasileiro gratuito, galera. Tá? Gratuito. Zero oitocentos. Free. Zero real. Né? Não tem... Você vê por aí vendendo o Mapa A, galera. Você pode denunciar. Porque o Mapa A era totalmente gratuito. E saiu a atualização, galera, do Mapa A.A. 5.3. O que que foi diferente, Lauro? É porque ele pegaram todos os módulos. O Mapa A antes era Mapa A Bus. Modo Bus, né? Mapa A Truck, que é o mod caminhão rígido. E o Mapa A é normal, que é os caminhões aí, cavalos e carretas, né? E os e-box, carretas aí. Agora são todos num só, galera. Ele pegou os três módulos. Bus, Truck e normal. E colocou tudo junto. Ah, mas era três, não. Não era três Mapa A, galera. Três módulos do Mapa A. Tá? Mapa A é um só. Mapa A é apenas um mapa só. Então, o que acontece, galera? Ele juntou, fez a junção aí. O pessoal do Mapa A fez a junção aí. Os três módulos que ficou chique de bacanizado. Ficou muito top, galera. Ficou muito show. Então, eu já tô julgando. Ó, isso aqui era o meu perfil de caminhão. Um Truck, né? Meu normal, né? Na verdade. Aqui eu já tenho o Truck, tenho dois ônibus já. Mais meus caminhões. O que que eu fiz? Cada garagem, meu irmão. Eu tenho uma garagem em São Paulo. A garagem de São Paulo é ônibus. A garagem de Belo Horizonte são os cavalos. A garagem de Ilhéus. De Ilhéus não. É Ilhéus. Eu vou dar de conta. Ilhéus. Eu coloquei os dígidos. Eu separei tudo bonitinho. Ficou bem bacana. Não tem como misturar. Ficou bem organizado aí. As caras. Já tem os motoristas rodando. Cara, lembrando também aí que o mapa é ar. Vem com 12 ônibus, tá? Acho que é 12 mesmo. Se eu não errei as minhas contas, aqui é 12. Depois, se alguém quiser me corrigir aí no comentário, se não for 12, pode corrigir, tá? Mas são 12 ônibus. E 4 trucks rígidos, tá? 4 caminhões rígidos aí. Continuem à esquerda e depois continuem em frente. É, tu acha que esse caminhão bateu em mim? Olha lá. Tu tá chegando perto de mim. Olha só. Fui pra lá. Pensei que fosse bater em mim, rapaziada. Olha, você vê que terrível, hein? Que terrível. Galera, deixa eu aproveitar aqui, ó. Vocês estão vendo que nós estamos com layout novo aí. Agora tem duas. A Bicam. Nós temos inscritos na tela. Né? Quantidade de inscritos. E o último inscrito. Então eu queria mandar um abraço pro nosso amigo GameMail, Wallace Almeida Marinho. Que até então na gravação desta gameplay apareceu o nome um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui, tá? Então eu queria mandar um... Obrigado pela sua inscrição aí, meu querido. Um abraço pra você aí. E galera, vocês estão vendo aí o hashtag 1K aí que é a Gincana que nós vamos abrir aí, hein? E depois continue em frente. Hashtag 1K. A Gincana, hashtag 1K. Tá vindo aí pra vocês. Siga em frente. Todo mundo convidado a participar, galera. Quem tiver maior pontuação vai estar concorrendo aí a um SSD de 240 GB. Gente, essa Gincana vai rolar o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Espero que até fevereiro aí... Na verdade até completar 1K. Né? Se completar 1K antes de fevereiro, nós vamos continuar ela até o finalzinho de fevereiro. Tem março que eu solteio, tá? As duas primeiras semanas, a primeira quinzena de março, nós vamos marcar o sorteio aí da pontuação da primeira Gincana aqui do canal. Que vai estar trazendo sempre Gincanas, galera. Oferecendo DLCs de presente. Agora é uma SSD de 240 GB, nós vamos estar de presente. Aí, Laura, mas eu já tenho, cara. Você já tem? Quanto que é um SSD? Figa em frente. E aí? Você vai receber o valor do SSD pra você. Você ganhou o SSD. Ah, não sei o que você... Não, Laura, eu não quero ganhar, eu quero passar pra pessoa. Aí é diferente. Né? Passa pro próximo. Beleza. O que aconteceu de eu fazer um sorteio uma vez num certo canal? Né? E eu mesmo ofereci pra outra pessoa, porque eu já tinha. Eu quis participar da Gincana. Eu quis participar da Gincana. Por lá, correi atrás da pontuação. Fiz tudo direitinho. Fiz a quantidade de viagens. Anotei tudo bonitinho na tabelinha. Depois mandei aí pro lançamento aí. Então, galera, vai ser uma coisa bem bacana. Eu vou tá fazendo um link de inscrição pra Gincana. Pra quem for participar da Gincana. Quem for fazer a inscrição vai receber no seu e-mail um ID. O que é o ID, Laura? Vai ser o seu usuário com código. Tá? Aí quando você for indicar, por exemplo, a meta dessa Gincana é indicar pessoas pro canal que se inscrevam. Tem que se inscrever. Tem que assistir o vídeo. É uma hora de vídeo. Que é a Gincana, galera. Pelo menos uma live que assistir já tá valendo. Ou duas gameplays de 30 minutos, tá? E tem que ter comentário dessas pessoas nesses vídeos que ela assistir com a sua ID. Por exemplo, eu tô indicando o João. Aí o João veio pro meu canal. Eu vim pelo Lauro265. É meu ID. O meu ID é Lauro265. Aí o que acontece? É lógico que você vai ficar de olho no seu indicado. Você vai anotar a hora e o dia que ele fez aquele comentário e assistiu o vídeo. Você vai ver que o teu comentário é com o seu nome. Aí você vai anotar. Quando nós fizermos, galera, a live de fechamento de pontuação, nós vamos parar. Eu vou pegar todo mundo. É lógico, depois que nós fechamos, nós vamos fechar uns dias antes. Aí nós vamos fazer fechamento antes. Aí você vai preparar tudo. Vai me mandar o material de novo com tudo que você anotou. E nós vamos fazer aquela... Vamos fazer a cariação nos vídeos ao vivo. E vamos fazer a somatória de pontos. Quanto mais pontos, quanto mais pessoas você indicar, gente, mais pontos você vai ganhar. Lembrando que diário... Essa pontuação que eu vou falar agora funciona pro diário, tá? O que é isso? Diariamente, se acontecer assim. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Então, eu indiquei um indicado. Ganhei dois pontos. Hoje é sexta-feira. Eu indiquei quatro. Ganhei cinco pontos. Ah, hoje é sexta-feira. Indiquei oito pessoas. Ganhei dez pontos. Ah, hoje é sexta-feira. Eu indiquei dez pessoas. Ganhei vinte pontos. Quanto mais pessoas você indicar num dia, quanto mais pessoas aparecer num dia, mais pontuação você vai ganhar. Lembrando que cada pessoa vale dois pontos, né, gente? Se você faz duas pessoas, ganhou quatro. Ganhou cinco. Se você fizer quatro pessoas, ganhou dez. Tô falando errado, galera. Tá anotado aqui direitinho. Porque eu tô dirigindo, galera. Pra mim, falar só assinar junto. É meio complicado. Mas, até então, a pontuação máxima é cinquenta pontos no dia. Tá? É porque eu tô sem a tabelinha aqui perto agora. Beleza? Eu vou explicar tudo direitinho. Vocês vão receber tudo direitinho no e-mail de vocês. Quando receber o ID. O material vai ser muito bacana. Tá? Vou tá caminhando. Vai ter um e-mail só pra cadastrar. Vocês vão receber um e-mail do canal LW Games. Vai ser um e-mail próprio do LW Games. Não é nem do Lauro Wagner, não. É do LW Games, galera. Vocês vão tá recebendo. Ai, gente. Esses bots não andam, não, cara. Sai te trazendo aqui. Senão essa viagem vai ficar muito longa. Eu só rodei. Você vê que eu já rodei bem, né, galera? 1.400, 1.700. Já caiu pra 1.455. Vamos rodar até 1.317, tá, galera? E dar os 400 quilômetros aí. Beleza? Continue a esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. E a chuva não para, né, galera? Já tô chegando em Minas Gerais. E a chuva continua, hein? Galera, deixa no comentário o que vocês estão achando aí dessa gincana. O que vocês esperam dessa gincana? Depois vocês deixam no comentário aí, gente. Pode comentar aí, tá? Gente, lembrando que participante, a regra maior para participar da gincana tem que ser participativo no canal. Assistir o vídeo, nem que seja um oi. Pessoal, oi, Lauro. Tô assistindo o seu vídeo. Pronto. Tem que estar participando, tá, gente? Eu quero que eu vou conferir os inscritos. A regra maior é participar dos vídeos do canal. Ou da live, ou dos gameplays, cara. Tem que ter pelo menos um comentário seu aí. Na verdade, são 10 comentários mínimos, né? Porque tem muito vídeo no canal. São 10 comentários mínimos aí. Pra saber que você participou do vídeo. Então, você vai deixar 10 comentários. Vai assistir um vídeo bacana. Dá aquela força pro canal. Deixa eu te falar nisso. Compartilha a ideia, galera. Quem é não inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Porque o lançamento da gincana vai ser após o Natal, tá? Após o Natal, já vou lançar a gincana. Pra dia 1º de janeiro. Ano novo. A gente começar pra valer a gincana. Na verdade, assim que eu saio lançar a gincana, já tá valendo, né? Você já... Ih, levei multa, por quê? Vocês já preparam a galera aí, o de vocês. O que vocês vão indicar. Tá? Bacana. Compartilha no Facebook. Compartilha no Instagram. Compartilha lá com os amigos do grupo do WhatsApp. E também com os amigos da Steam, galera. E também outros canais aí. Que vocês conheçam aí. Do YouTube, galera. Então, campanha. Hashtag 1K, hein? Dos inscritos do canal LW Games. Ah, que bacana, hein? Hashtag 1K. Lembrando também, galera. Assim que completarmos 1K. Nós vamos realizar um sorteio. Eu vou agendar o sorteio. Lógico que é assim que completado. Mas sem assim na hora, né? Eu vou estar agendando uma live pra sorteios. Nós já temos dois vouchers de R$50. Aquele cartão Steam, né? Já tenho dois vouchers. Nós recebemos um código no e-mail de vocês. Pra vocês fiquem no cartão virtual. Tá? Pra vocês ativarem aí. R$50 na sua Steam. São dois vouchers desse. E o nosso amigo Laércio Souza vai estar doando duas licenças aí do Retrook Simulator. Tá, galera? Nossa, falece um abraço pro meu amigo Laércio Souza aí. O canal Laércio Souza. Depois faz uma visita lá, galera. Gente fina, gente boa demais. O nosso amigo Laércio. Vai lá. Vai fechar e vai abrir, né? Vai parar de chuver mais, não? A chuva não para, diminuiu. Mas não para, não. Tá show de bola esse busão, hein, galera? Busão super leve, viu, galera? Pode fazer download, vocês vão gostar. Cala. Mandou aí, vamos embora, né? Se você quer parar, a gente não parou, nós vamos embora. Aí, galera. Somos de introdução nova. Tá nos vídeos do canal. Tudo bacana, Isato. Tá melhorando. Em 2020, tá chegando com tudo aqui no canal LW Games, hein? Siga em frente. É, da última vez que eu passei por aqui, teve um acidente que eu tinha que fazer um retorno gigantesco. Vamos ver se hoje vai ter, né? Galera, vamos rodar mais alguns quilômetros aí. Mais uns 50 e poucos quilômetros. A gente vai estar parando essa gameplay aqui, tá? Na verdade, próximo posto de parada que tiver à frente, eu vou estar parando. Próximo grau ou posto de alimentação bacana. Continue à esquerda e depois continue em frente. A gente continua na segunda parte. Siga em frente. Aqui que eu mudei de faixa, hein? Pra voltar pra faixa de novo, né? Estamos em Minas Gerais, hein, galera? Que bacana, hein? A cara feia do lado. Ei, cara feia, ó. Tá acostumado com essa webcã aqui? Vai ser uma belezura. Vou mudar ela de posição. Também gostei ela no alto. Não, no alto. Tem que ficar olhando pra cima. Vou dar uma mudança de posição dela depois aí. Galera, esse mês de janeiro eu estou de férias. Nós vamos ter programação praticamente todos os dias aqui no canal, viu? Todos os dias vamos ter programação e lives. Lives, gameplays de outros jogos também. Nós vamos fazer lives em outros jogos também, galera. Vamos começar a baixar, comprar um monte de jogo, galera. Preciso julgar eles, tá? Vamos estar trazendo medalha de honra. Batman Arkham, Arkan Asilo, tá? Asilo, né? Nós temos Grid 2. Estou falando pra trazer. Há muito tempo eu estou falando que vou trazer Grid 2. Nós temos o que mais? O que mais que eu tenho de jogo, galera? Ih, tem jogo demais aqui, galera. Agora que eu confundo os jogos aqui. Remember. Remember pra trazer também. Ó, para chover, hein? Para chover. Remember. Nós temos GTA 5. Nós vamos trazer GTA também, galera, no canal. O MS eu já trago. É. É. Tem Bus Simulator. Bus Drive Simulator. Tem um monte de outro bacana, galera. Vamos trazer pra vocês aí. Ditch Rally 1. Primeiro Ditch Rally também. Ditch Rally já está no jeito pra trazer. Então nós temos jogos de ação pra trazer, gente. Jogos de simulação. Eu estou querendo ver se eu consigo comprar o PES, galera. Pro Evolution Soccer pra gente estar trazendo aí gameplay de futebol. Que a gente curte demais, né? Além de jogar com os amigos aí, tudo online, né, galera? Seja no Euro Truck Simulator, no America Truck Simulator. Ah, tem Farm Simulator, galera. Que eu estou apanhando da fazenda. Falando isso, um abraço pro meu amigo Cláudio. Cláudio do canal Cláudio Game Oficial. Que eu quero mandar um abraço pra ele aí. Daqui a pouco eu vou jogar com ele a fazendinha aí. O nosso amigo Cláudio. Estou apanhando. Eu vou trazer aqui no canal também, galera. Olha, galera. Estou passando o grau. Falei que eu paro no grau. Deixa eu dar uma ré aqui. Ah, não. Eu paro no da frente, né? Então eu vou parar nesse aqui mesmo. Pera aí, moça. Eu vou dar uma rézinha que eu vou entrar no grau aqui. Obrigado, hein? Valeu, moçada. Tá bonito esse busão, né, galera? Esqueça aí. Eu encontro uma nova rota. Então, galera. Eu vou estar parando aqui nesse grau. Tá? Faltando aí... Ele tá calculando a rota de novo. Aí tá faltando em cerca de 1300 quilômetros aí. Aproximadamente 1300 quilômetros. A gente tá tentando manter cerca de 30, 35 minutos de gameplay. Além da introdução ainda. Todo mundo em time, né? Então, como tempinho, chegam cerca de 40 minutos total aí. Máximo de gameplay. Pra não ficar muito enjoativo também, né, galera? Porque se não... Então, tá aí, galera. Fazer aquela selfie bacana aí pra nossa... Nossa capa de canal. Então, tá bem bacana, hein? Bonito o busão, hein? Que bonito o busão, hein, galera? Show de bola. Então, galera. Vou ficando por aqui. Lembrando aí que essa primeira parte, meu amigo Robson Borda, começamos o seu vídeo, cara. Primeira parte, saindo agora. Beleza? Gente, um abraço. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Clica no sininho. Marque todas as opções, tá, galera? E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aí. Beleza? Gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe a ideia desse canal. Gente, a gente sempre tá trazendo mods gratuitos pra vocês. É lógico que a gente tá vindo atrás pagos. Mas é certo mais aí divulgar os mods gratuitos. E sempre atualizações, combinações de mapas. Sempre trazendo uma coisa nova aí. Inclusive, galera, tô de olho no mapa aí. Que assim que sair a versão de 1.36, vocês vão apaixonar pelo mapa. Pra quem gosta de off-road igual eu gosto, vocês vão apaixonar. O mapa é bacana demais. Aguardem. Beleza? Um beijo. Que Deus proteja cada um. Que Deus abençoe cada um. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E eu... Fui, galera! Valeu!